Estou aqui no centro de São Mateus e vou te mostrar uma vergonha aqui no centro de São Mateus. Temos aqui uma ciclovia, temos aqui o fluxo de carro, temos ali uma base da Polícia Militar, e vale dizer que aqui é um local que tem eventos, o aniversário que você foi aqui também, e eu vou te mostrar uma situação que deixa todo mundo que passa aqui envergonhado. Está vendo aquele coreto? Aquele coreto é um local onde aqui tem, aqui tem até Wi-Fi, nós temos Wi-Fi aqui nessa praça, uma praça bonita, bonitinha, mas aqui tem uma situação interessante, temos um morador aqui no coreto, no coreto. Por que que eu falo que isso é uma vergonha? Porque isso aqui não é moradia não, cara, eu não tenho nada contra essa pessoa, quero que ele seja atendido com dignidade, fora isso. É a dica que manda, mas ali ó, temos ali, final São Mateus do Mundo Trilho, terminal São Mateus, um local, e aqui, essa vergonha. Por que que eu falo vergonha? A vergonha não é só ele estar aqui, a vergonha é a gestão não fazer nada, está aí ó, a gestão não faz nada. A gente denuncia, a gente fala, a gente procura todos os caminhos, e a gente aciona até a Secretaria de Assistência Social. Sabe o que eles vêm aqui? Eles vêm aqui, cadastram o pessoal e vão embora. Agora ali ó, está a Polícia Militar. Aqui é uma base ó, ajude a conservar essa área. E aquele pessoal ali? Aqui o fato é, aí nós temos aqui o pessoal da Polícia Militar. Aqui são duas vergonhas. A Polícia Militar, eles pegam, a gente faz flip aqui, e apreende carro aqui ó. A Polícia apreende carro, e ali ao lado temos ali o pessoal morando ali. Está aí ó, a gente mata a cobra, e mostra o pau. O fato é, Sadão, a gente não aguenta mais tanto descalvo da gestão. É muita hipocrisia, é muita mentira, é muita enganação, é muita sacanagem, é muita pilantragem, é muita safadeza. Não da Polícia Militar, mas da Política. Porque a Política, ela faz um trabalho podre. Podre no sentido de arrecadar e não fazer nada para o cidadão de bem. Repito, não estou contra aquela pessoa. Eu quero que ele tenha dignidade necessária e que ele seja tirado daqui. Tirado, tá? E não expulso, tá? Para um local. Mas a minha indignação é que aqui ó, comércio, 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 tá? Todo mundo aqui unido e ninguém pode fazer nada. Esse vídeo é mais um ofício à Secretaria de Assistência Social. Vai ser um ofício também para a Secretaria de Segurança Pública. Vai ser um ofício para a Prefeitura e é lógico para o Ministério Público. Queremos atitude. Queremos que as pessoas tomem vergonha na cara. Não nós, o cidadão comum, mas os gestores. Porque é o que está faltando. Vergonha na cara. Lei para fazer, tem. Porque tem lei. Porque o nosso presidente, não o que é ser presidente. E o que é presidente, agora tem o elegível. Vivemos agora uma situação de abandono, descaso pela própria lei. Mas ainda dá para testar na lei. Porque é só seguir o que diz a lei. Esse vídeo é um ofício ao Ministério Público, à Assistência Social, à Prefeitura, à Subprefeitura e aos gestores. Principalmente ao Ministério Público. Dê um like nesse vídeo. Juntos a nós.